A atmosfera medieval voltou a invadir a aldeia de Algodres e o seu centro histórico. E durante dois dias a antiga vila regressou ao tempo dos reis e rainhas, na terceira feira renascentista Terras de Algodres. Vestidos a rigor, com trajes típicos de um passado não tão distante, as ruas recuaram no tempo para festejar os 510 anos da atribuição do foral del rei Dom Manuel. Foi uma ideia, não só minha, mas principalmente minha, que decidimos que a própria aldeia, a antiga vila, tinha um contexto histórico muito apressível, tem uma, a nível paisagístico, é de uma delícia a nível de quem gosta de turismo paisagístico, e decidimos que tinha que se fazer alguma coisa para alavancar a antiga vila. Dentro desse contexto, achámos que o melhor evento seria um evento deste género. Depois, para lhe dar um contexto científico também, que o albergasse, que o contextualizasse, baseámos-nos no foral Dom Manuel. O foral Dom Manuel foi dado em 1514, e claro, isso contextualizava todo este evento a nível do Renascimento, e mesmo a ter os próprios edifícios, o próprio pelourinho do século XVI, a igreja que está contextualizada muito acerca do século XVII, século XVI também, então, fez-se sempre nesse contexto. Basicamente, juntou-se muito e ao agradável, à animação, os mercadores, todo esse contexto veio ajudar a que se tornasse a este evento tão querido pela população, não só do concelho, como fora dele, mesmo até a própria população local começa a aderir muito mais, eu tenho já muitos expositores mesmo daqui da aldeia, da antiga vila, e vai crescendo cada ano. Cortejos históricos, espetáculos de fogo, música, duelos, artesãos e muito mais, marcaram a iniciativa, onde também houve espaço, para os mercadores venderem os mais diferentes produtos, entre gastronómicos e artesanato. Nós aqui temos, neste momento, ainda temos duas variedades, que ainda não tirámos o mel deste ano, é tudo mel do ano passado, é mel multifloral, rosmarinho, silva, carvalho e castanheiro, e depois também temos o mel do bosque, que é o de carvalho. Quantas esculmeias é que têm neste momento para produzirem este mel? Neste momento, agora, na altura da primavera, é uma altura de enxameação, estamos sempre, quase todos os dias, a apanhar enxames novos, mas sim, mas devem dar a rondar os 300. Cada vez as pessoas estão mais sensibilizadas para a compra de produtos aqui da terra, e nós estamos numa zona de excelência da apicultura, porque não temos grandes pomares e não há pesticidas, então estamos numa zona excelente de muito rosmarinho, muito carvalho, castanheiro, silva, mas sim, têm comprado e cada vez compram mais. Tenho sumo de laranja natural, mesmo só com laranja, depois tento ter sempre doces e salgados, é tudo feito por mim, tenho quiches, queijadas e bolos diversos e tartes. E é o tempo inteiro que fazes isto, ou é só por gosto para vender assim neste tipo de feiras? É só por gosto e é exclusivo nesta feira, não faço mais nenhuma. Então, e porquê é exclusivo nesta feira? Porque sou de Algodres, pessoalmente gosto muito, e enquanto moradora de Algodres, mais ainda porque é bom ver a nossa aldeia reconhecida, e os anos passados sempre relembrados. Durante os dois dias de Feira Renascentista, os visitantes tiveram a oportunidade de conviver com as figuras mais tradicionais de outros tempos, como música, danças, teatro e torneios. Tchau, tchau.